Senhores, finalmente vou poder testar aqui Comandos Origins, beleza? Esse aqui com certeza é um dos jogos que eu mais estava animado para poder jogar esse ano. Ele vai ser lançado agora, no final do ano, mas a Claymore Games Studios, ela nos presenteou aí com essa bela demo que eu estou jogando aqui agora. Vou começar a jogar aqui com vocês. Na verdade, eu já estava jogando para poder testar antes. Eu já estava jogando no modo normal aqui para poder pegar todas as dinâmicas aqui do jogo, mas agora eu vou colocar no hard aqui para poder gravar com vocês. Vamos lá, porque o vídeo está bem interessante, beleza? Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. Minhas redes sociais, como sempre, aqui embaixo. Vai lá, dá uma olhada, segue lá, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? Beleza? Senhores, assim, só lembrando que essa demo vai estar disponível na Steam, caso vocês tenham interesse em baixar para poder jogar aí. Vale a pena, porque está bem interessante. Essa demo está disponível apenas no PC, infelizmente, mas o jogo vai ser lançado para todas as plataformas, beleza? Então, confere aí a gameplay, porque o game está bem maneiro para quem curte esse estilo, beleza? Guerreiros, assim, eu sei que esse tipo de jogo tem muita gente que não tem lá muita paciência, né? Para poder jogar, mas eu, assim, eu posso dizer a vocês que, olha, isso aqui é excelente para quem curte, principalmente um FPS tático aí, porque aqui você tem tempo para poder elaborar as suas estratégias, né? No caso, essa missão aqui, ela não é lá extremamente complexa, porque ela é a primeira, uma das primeiras e tal, então, assim, ela provavelmente vai servir aqui só como um tutorial mesmo, explicando as mecânicas e tal, porque são várias, realmente. Beleza. Mas aí, conforme o jogo vai avançando, né, as missões, elas vão ficando cada vez mais desafiadoras. Beleza. Perceba que são várias dinâmicas aqui que a gente utiliza em outros jogos, né, como aqui, por exemplo, eu posicionei o rádio aqui para poder fazer um barulho, aí o patrulheiro veio aqui dar uma olhada, e aí, na sequência, eu pego ele no stealth, vou pegar os outros aqui também. A diferença é que aqui a gente consegue ver o cone de visão do NPC, né? E são, é impressionante, são muitas aqui as ferramentas que nós temos para poder elaborar as nossas estratégias, né? Realmente é bem interessante. Beleza, vamos passar para a próxima parte aqui. Essa parte aqui é um pouco mais complexa, porque... a gente tem que explodir um barril aqui. Beleza, tem que ser momento exato, senão, né, pode alertar todo mundo. Tudo ok. Show. Aqui é interessante, porque vai chegar aqui o nosso parceiro, né, uma ajuda, que a ajuda sempre é bem-vinda. Lembrando que nessa missão aqui, nós vamos ter aqui a equipe, no caso, ela é formada só por dois operadores, no caso, é o Boina Verde e o Marine, né, que está chegando aqui agora. Cada um dos personagens tem habilidades únicas, especiais e tal, como esse aqui, por exemplo, que tem aqui um arremesso das facas, né? Ele é mais furtivo. Tem também uma pedra para poder lançar, para distrair os inimigos e tal. Beleza. Então, assim, como eu ia comentando, eu aprendi muita coisa sobre estratégia de combate jogando, né, esse tipo de jogo. E aí, jogos como esse, como o Door Kickers, né, o Thunder Tier 1, que eu sempre falo aqui, esses jogos, eles permitem que você desenvolva, né, a sua estratégia, que você veja ela sendo aplicada em tempo real. Essa visão de cima, ela ajuda muito nesse tipo de coisa. Quando nós jogamos, por exemplo, jogos em primeira pessoa, em terceira pessoa, muitas vezes as pessoas que estão assistindo, né, a audiência, elas não têm a exata noção da movimentação. Aqui, com essa visão de cima, fica mais fácil, né, para a audiência entender, principalmente os guerreiros mais novatos. Beleza. Vou tirar o corpo daqui, né, evidentemente. Aqui tem um negócio interessante, que é uma oportunidade, na verdade, né, que é para derrubar esse armário aqui, em cima dos soldados lá embaixo. Olha aí, bem maneiro. Beleza, a gente tem esse tipo de visão aqui, para poder identificar as tropas. Beleza, só preciso eliminar mais aquele ali. Show. Lembrando que a missão aqui é destruir aquela antena de rádio, né, aquela que está mais abaixo ali. Estou só dando uma limpada na área, para a hora que eu explodir tudo aqui, não alertar ninguém, porque esse é um dos objetivos secundários, e aí eu não estou querendo perder também esse objetivo, né. Fazer tudo certinho aqui. Beleza. Isso aqui é uma coisa super interessante de jogos de RTS, né, normalmente, que é a gente poder pausar o tempo para poder efetuar as ações da forma correta, né. Sincronizando ações, né. Isso dá um poder, assim, de estratégia absurdo, porque você pode realmente fazer como se você estivesse jogando com uma outra pessoa, né. Muito interessante. Beleza, colocar o latão aqui, explodir, e já era, né. Show de bola. Beleza, então. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do jogo. Como eu disse, eu estou curtindo demais, joguei já, como eu disse, joguei uma outra vez normal, joguei agora no hard, e eu vou jogar mais algumas vezes para poder dar uma olhada no mapa e tal. Eu realmente gostei bastante, eu, como eu disse, eu curto bastante esse estilo de jogo, e, pô, eu acho que mesmo as pessoas que acham que não gostam, eu acho que deveriam tentar, principalmente pela essa questão da estratégia, que eu acho que é super interessante, a gente acaba aprendendo bastante a respeito de estratégia de combate, a forma como as equipes, elas se movem no campo, né. Eu acho que vale a pena, vale muito a pena mesmo. Testa de graça, vai lá na Steam, baixa, dá uma olhada e vê se você gosta. Beleza? Vai lá. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho